Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnica de invasão e nós vamos falar nessa aula a respeito do Nessus. O que é o Nessus? Então, o Nessus é um programa de verificação de falhas ou vulnerabilidades de segurança. Ele, basicamente, é composto por um cliente, um servidor, sendo que o scan, propriamente dito, é feito pelo servidor. É uma excelente ferramenta designada para testar e descobrir falhas de segurança, portas, vulnerabilidades, exploits e assim vai. De uma ou mais máquinas dentro da sua rede ou até num site, beleza? Então, como é que a gente pode fazer para atuar com o Nessus? O Nessus é uma ferramenta que engloba todo o conhecimento que vocês tiveram até agora de análise e recuperação, de análise de vulnerabilidade a respeito dos hosts e de toda aquela informação que você adquiriu. Ele funciona, ele faz esse trabalho para você, tá? Então, como é que a gente faz? O Nessus não vem padrão no caso de Linux, tá? É necessário que você baixe e instale. Eu vou acessar aqui o site do Nessus, né? Ele já traz aqui, né? O site Tenable, ele traz aqui as opções para você trabalhar a respeito do Nessus. Você tem aqui a parte de trial do Nessus NP, professional, o manager, tá? Você tem algumas versões aqui. O Nessus, propriamente dito, ele tem licença, ele é um programa pago, mas você pode fazer algumas coisas com o trial, né? Se você tem aqui algumas, por exemplo, a versão de avaliação do Nessus, por exemplo, ele tem sete dias grátis. Você pode baixar ele grátis, né? E se você quiser comprar aí a versão do Nessus, é 2.190 dólares, olha só, por ano, né? Uma bagatela, não é verdade? Então, vamos lá. Nessa versão aqui, trial, ele tem até 16 IPs que ele pode escanear, tá? E tem algumas opções que você pode estar exportando reports, né? Ou relatórios, você pode escanear aplicações web, você pode fazer tipos de scan ilimitados, tá? Escanear vulnerabilidades ilimitadas, tá? E assim por diante. Já no Nessus pago, ele tem todas as opções necessárias, beleza? Pra isso, pra você fazer o download do Nessus, é necessário que você obtenha o seu registro. Você se registra aqui, faz o seu cadastro. E clica em registrar. Automaticamente, ele vai mandar um e-mail pra você, ele vai abrir uma outra tela, onde você vai baixar o pacote do Nessus. Como eu já baixei aqui o pacote do Nessus, né? Pra não demorar tanto na aula, eu já... Eu já tenho esse pacote já pronto e a gente vai... Eu vou abordar a instalação do Nessus e uma... E como ele funciona. Então, você se registra, ele vai dar acesso a você e vai chegar no seu e-mail, tá? Vai chegar no seu e-mail, o código de verificação e de instalação, beleza? Pra ativação do Nessus, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Vamos instalar ele. Eu vou acessar aqui da CD Downloads, que é onde tá o meu Nessus, tá? Eu vou dar aqui um dpkg-i e o pacote Nessus. O que é o dpkg? É um programa, é um comando no Linux, que faz com que nós utilizemos, né? É um programa que faz com que nós instalemos algum pacote na distribuição, beleza? Vamos dar um enter aqui e ele vai começar a fazer a sua instalação completa, beleza? De fato, ele não existe no Calilinux, é necessário instalá-lo, certo? E assim que nós dermos continuidade na instalação, ele vai ter alguns procedimentos e passos que nós vamos fazer, certo? Ele vai descompactar o Nessus. Vamos aguardar um pouco. Agora a gente tá processando os triggers, pronto. Instalação realizada. Você pode notar aqui, ó, que você pode acessar através do Kali 2.8834, tá? Pra configurar o nosso scanner, beleza? Ele mostra aqui, ó, pra você startar o Nessus, basta você digitar barra etc barra init.d barra Nessus de start, ou services Nessus de start, tá? E ele pede pra acessar neste link aqui, ok? Então vamos fazer isso. Primeiramente, uma vez que eu instalei o pacote, beleza? Ele processou os plugins, ele carregou, certo? Todos os plugins. Eu vou, né, com services, deixa eu só a máquina responder aqui, service Nessus de start, ok? Só pra conferir status, se ele está rodando, pronto. Ele está rodando, ok? Muito bem. Uma vez feito isso, nós vamos acessar aqui no browser, ou pelo IP, ou pelo nome localhost, certo? Ou pelo nome da máquina. Isso aí fica ao seu critério. Lembrando que é HTTPS, ok? O acesso. Ops, HTTPS. Está aqui localhost. E a porta. Ele passou a porta ali. 8834. Antes de acessar, eu vou mostrar pra vocês uma coisa interessante. Vocês lembram no comando telnet que nós vimos lá no início das aulas? Telnet menos Tupan. Não é o barato da construção. Opa, perdão. Então, netstat, confundi aqui, tá? Menos Tupan. Qual foi a porta que ele abriu, Nessus? Pronto. 8834. Olha a porta aqui de conexão aberta, certo? E ele já diz qual é o programa que está utilizando essa porta, beleza? Então, eu dei o netstat pra verificar o meu serviço. Algumas flags de conexão. Algumas flags de opção. Como opção, eu passei ali, certo? E ele trouxe algumas conexões estabelecidas e abertas na minha máquina Kali. E uma delas é a porta do Nessus, ok? Pra acessar o Nessus, eu coloco localhost ou IP da minha máquina. 8834. Vou dar um enter aqui. Lembrando que é a HTTPS, tá gente? Enter. Ele vai perguntar se você confia nessa conexão. Eu vou adicionar a exceção aqui. Porque ele não reconhece esse certificado. Vou colocar. E o Nessus está pronto pra ser configurado, né? Ele dá aqui o bem-vindo ao Nessus. Vou continuar. Ele pede pra você colocar um username. Eu vou colocar aqui Elton, usuário Elton. E uma senha padrão aqui. Ok? Vou continuar. O meu código, certo? Pra registrar... O meu código de registro que veio no meu e-mail. Tá? Vou colocar aqui. Vamos lá. 852 852 A37C BFD 8 C 4 6 C 6 D 1 A Vamos continuar aqui. Só um minuto. Agora. Tem um pequeno detalhe na minha senha que eu não tinha colocado. Pronto. Deixa ele configurar aí. Ele vai baixar agora os plugins e alguns detalhes necessários aqui pra reporters, tá? Vamos aguardar ele fazer o download. Pra eu mostrar pra vocês como é que funciona o Nessus. Então, vamos ajudar. Tchau. 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 Amém. Amém. Uma vez encerrada a inicialização do Nessus, tá pessoal? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou logar aqui com o usuário que foi criado. Vou colocar a senha. Vou logar aqui. Vou lembrar depois. Ok? Então esse é o sistema do Nessus. O Nessus está pronto para utilizar. Ele mostra aqui na sua tela de trabalho já alguns scans que você pode fazer. Um lixo, todos os scans. New folder. Um novo scan. As policies que você pode estabelecer. Algumas situações. Algumas configurações que você pode colocar aqui também. Como por exemplo. Aqui ele mostra a versão. A atualização da versão. A plataforma que está instalado. o update do software. Tem aqui as contas que você pode colocar como administrador. Enfim, outras contas que podem ser colocadas. sistemas, né? Sistemas como o SMTP server. Que você pode colocar aqui as configurações. Para que no momento que encerre a análise. Como um todo. Ele envia o e-mail do relatório para algum. Algum grupo de e-mail. Algum e-mail lá. Temos aqui as configurações. Avançadas, tá? Quais as portas. Enfim. Várias configurações. Que não serão abordadas neste momento. Ok? Vamos aqui em scan. Eu vou colocar aqui a new scan. Aqui ele tem aqui alguns parâmetros, né? Alguns templates que podem ser utilizados. Esses que estão com a tarja roxa aqui. Upgrade. Tá? São da versão paga. Tá? E nesse momento eu vou colocar aqui ó. Para ele colocar um scan básico. Certo? Vamos ver aqui. Scanners. Todos os templates de scan. Vamos ver aqui. Advanced scan. Pronto. Basic network scan. Vamos lá. Ele está carregando aqui para vocês as informações. E eu vou mostrar para vocês como é que ele faz esse scan. Na rede, tá? O nome. Eu vou colocar aqui. Scan 01. Ou você pode colocar servidor web. Não sei. Pronto. Boa. Muito bem. Vou colocar aqui servidor web. Tá? Você pode colocar uma descrição. Folder mais scan. Mais scan. Target. Eu vou colocar aqui. Você pode colocar. Ele já traz um exemplo, tá? O IP ou um range de tal IP para tal IP. Você pode colocar aqui. Você pode colocar aqui uma rede inteira. O nome. O domínio. Mas eu vou colocar aqui. 192. 192. 168. 15. 88. Certo? Eu vou salvar. Ok? Ele já está aqui pronto. Para iniciar. Acabei escrevendo errado aqui. Mas não tem problema. Certo? Para iniciar aqui o scan dele. Basta a gente clicar nessa setinha aqui. E dar um start. Ele vai começar. Ele mostra a hora. E ele diz que já está rodando. Ok? Vamos aguardar o final desse scan para que você possa verificar a análise do Nessus a respeito desse host. Tá certo? Bom pessoal. Podemos ver que a análise foi realizada. Ele já terminou aqui. Já tem um complete aqui. Ok? E nós podemos verificar aqui no servidor. Se a gente clicar aqui no servidor que a gente fez. Você pode verificar aqui ó. Uma análise geral das vulnerabilidades encontradas na máquina que nós criamos. No host que nós verificamos. Podemos ver aqui que temos aqui alguns parâmetros. Em termos de veracidade como crítico. Baixo, médio, alto. Ok? Temos aqui um quadro geral de vulnerabilidades. Tá? Por exemplo. Vulnerabilidades críticas. VNC server. Password. Aí você pode verificar aqui. Você pode estar colocando aqui ó. Vendo aqui ó. Rug shell backdoor detection. Aí. Vamos clicar aqui nesse rug shell. Pronto. Ele mostra aqui ó. Qual é o tipo de backdoor. Né? E a descrição. Ele mostra um relatório completo para você das vulnerabilidades e tudo. Né? Pronto para você explorar. Tá aqui. Vulnerabilidades baixas. Só informativos. Tá? Ele mostra também relatórios. É uma ferramenta completa. Né? Pra você. É. Verificar. Aqui ele mostra inclusive as remediações. Como? Né? Ele indica aqui. O que você pode fazer para poder remediar essas vulnerabilidades. Tá? Então. Por exemplo. Se você tiver aqui nas vulnerabilidades. Você quiser esse relatório. Você pode exportar. Né? Por exemplo. Como. Deixa ele abrir aqui. Como PDF. Por exemplo. Certo? Vamos exportar aqui. Um sumário executivo. Tá? Export. Ele vai baixar aqui. E vai abrir. Deixa ele só terminar aqui a exportação. Que eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Tá? Então pessoal. O Nessus. Ele é um analisador de protocolos. Ou melhor. O Nessus é um analisador de vulnerabilidades. Onde ele basicamente. Salvar aqui. Ele mostra para você as vulnerabilidades de um host. Ou de uma rede. Ou de um alvo que você estabeleceu. Certo? Ele mostra aqui. Relatórios gerenciais. Né? Deixa eu só. Abrir aqui para vocês. Downloads. Aqui é mais rápido. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Ele mostra para você todas as vulnerabilidades. Ok? O tipo dessa vulnerabilidade. Né? Olha só como funciona aqui pessoal. O report do Nessus. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele mostra aqui. Ele mostra aqui a tabela de conteúdo. Os hosts. O sumário executivo. Ele mostra aqui ó. O tipo de. A severidade. O plugin. Certo? Que foi utilizado. O nome dessa vulnerabilidade. Certo? Quantas. As vulnerabilidades críticas. Quantas altas. Quantas médias. Quantas baixas. Informação no total. Certo? Daquele host. Ele mostra quais são. Certo? Os nomes. E temos um relatório geral aí. Das vulnerabilidades. Apresentadas daquele host. Certo? Se você tivesse uma relação de hosts. Bem maior aqui. Certamente. Ele mostraria para você. Com. Um quadro. Bem. Bem mais detalhado. Certo? Então pessoal. O Nessus. Ele. Pode trazer essa visão geral do teu ambiente. Você ainda pode customizar. As políticas dele. De forma que você possa melhorar. Né? E adequar de acordo com aquilo que o seu ambiente. Com a realidade do seu ambiente. Né? Ok pessoal. Então. É uma. Uma ferramenta bastante interessante para você. Estar implementando no seu ambiente. Ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica conosco. Até a próxima aula.